Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Na semana passada teve a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. E o COPOM determina o que vai acontecer com a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. E a gente viu mais uma vez um aumento, dessa vez de meio ponto percentual. Então a Selic agora chega a 13,25% no ano. A Selic vem subindo, o Banco Central vem subindo a Selic desde o começo do ano passado, ela vem lá de 2%. Ela vem nessa escada, algumas vezes com degraus mais altos, outras com degraus mais baixos. E ela chega agora a 13,25%. Mais importante do tamanho que foi o aumento, que era uma coisa meio que estava no radar de todo mundo. O Banco Central vem fazendo isso de maneira bem, sinalizando antes o que vai fazer. Então é tudo meio que esperado já. É que o Banco Central meio que dá uma sinalização que esse ciclo de aumento bem agressivo na Selic está chegando ao fim. Então ele diz que, olha, na próxima reunião deve ter um novo aumento, que vai ser no máximo de 0,5%, desse tamanho ou menor. E aí toda indicação que vai acabar esse ciclo. O Banco Central entende que ele levou a taxa de juros acima do nível de longo prazo dela. Então ele entende que uma hora vai começar a cair. E a indicação é que isso vai começar a acontecer logo, tá? Lógico, ainda tem muita incerteza no mundo e no Brasil também, né? No Brasil você tem a eleição agora acontecendo. No mundo tem guerra na Ucrânia, você tem problema de Covid na China. Você tem os países desenvolvidos com problemas de inflação também muito altos. Começando um processo de aumento em suas taxas de juros também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco no vídeo. Porque o Banco Central americano subiu de maneira bastante agressiva a taxa de juros deles lá. Então o ambiente, como o Banco Central disse, o ambiente externo é desafiador. Aqui no Brasil você tem incerteza quanto às contas públicas. As contas públicas hoje estão bem arrumadas, mas a perspectiva para o futuro é muito ruim. E é muito incerta. Então o Banco Central ainda vê com bastante preocupação o que vai acontecer aí para frente. Mas toda a sinalização é que esse ciclo de aumento está chegando ao fim. A gente vai ter mais detalhes na ata do Copom. O Copom só soltou um comunicado agora no momento da decisão. Ele vai dar mais detalhes na ata que vai sair amanhã, na terça-feira. E aí a gente vai ter uma ideia melhor se tem mais informação vindo dali. Se tiver mais alguma coisa relevante, a gente comenta aqui na semana que vem. Mas toda a indicação que está chegando ao fim... O Banco Central antes já tinha meio que sinalizado que estava chegando ao fim. Mas as notícias de inflação continuam vindo muito ruins. Então ele decidiu esticar um pouquinho esse ciclo de aumentos. Mas assim, já entende que já subiu bastante. Mesmo que em toda essa subida a inflação continua alta, persistente. O ano passado já teve esse furo na meta. De longe furou a meta. Esse ano a meta de inflação para o fim do ano é 3,5%. Com intervalo de tolerância 1,5% para cima e para baixo. Ou seja, o teto desse intervalo é 1,5%. Desculpa, o teto desse intervalo de tolerância é 5%. E hoje a inflação de 12 meses está rodando acima de 10%. Só no começo ali, só nos primeiros meses aqui do ano, ela já está acima dos 5%. E as expectativas de mercado estão quase em 9%. Então a gente vai ter um novo furo da meta. O Banco Central já está reconhecendo isso. A gente não terminou nem o primeiro semestre ainda. Já estão reconhecendo isso. Então basicamente estão olhando já para 2023. E os dados de expectativa para 2023 começam a ficar bem preocupantes já. Porque a expectativa para 2023, o Banco Central soltou agora no comunicado do Copom o dado que capta de expectativa. Esse dado não está saindo de maneira tão fluida agora toda semana por causa da greve do Banco Central. Então está saindo meio que a conta gotas. E agora no comunicado do Copom divulgou o dado de expectativa que para esse ano está na casa de 9%. E para o ano que vem está na casa de 4,7%. O ano que vem a meta de inflação é ainda mais baixa. É 3,25% com 1,5% de tolerância para cima e para baixo. Então o teto desse intervalo é 4,75%. E a expectativa já está em 4,7%. Então já está bem preocupante para o ano que vem. Mas o Banco Central começa a sinalizar que já subiu bastante, que está bem acima do nível de longo prazo e vai começar a descer. E a ideia é que todo esse aumento no juro comece a fazer defasagens e comece a fazer efeito agora. E para esse ano não vai ser possível, há dois anos seguidos de furo na meta de inflação, não vai ser possível atingir a meta de inflação. Mas no ano que vem a expectativa do Banco Central é que consiga. Ainda que o cenário ainda esteja muito turbulento, muito incerto. E ainda assim as expectativas estão altas. Então como eu estava dizendo, uma parte desse cenário desafiador é a perspectiva das contas públicas. Então tem uma variável que mexeu agora recentemente, que foi a taxação sobre os combustíveis, o imposto sobre os combustíveis. Então está andando de maneira bem avançada já no Congresso, já vai para a sanção presidencial, essa nova regra que coloca um limite no ICMS dos combustíveis que é cobrado pelos estados. O Banco Central entende que no curto prazo isso pode ajudar a combater a inflação, mas no longo prazo não. Mas como isso é possível? O problema é que isso aí gera comprometimento nas contas públicas. Então a perspectiva para as contas públicas, você abrir mão de arrecadação, compromete a perspectiva das contas públicas no longo prazo. E você não consegue manter a estabilidade de preço só com credibilidade do Banco Central. Você precisa de contas públicas minimamente arrumadas. Então essa perspectiva ruim das contas públicas para o longo prazo, abrir mão de receita só torna ainda pior a situação. Então não é óbvio que isso aí vai ajudar o combate à inflação. Pode ajudar um pouquinho agora no curto prazo, mas para o longo prazo é ruim. Outra coisa que o cenário está turbulento, que eu estava dizendo para vocês, é o cenário externo. E a gente viu no mesmo dia que teve a reunião do Copom, que teve a decisão do Copom, que saiu, no mesmo dia saiu a decisão também do Fed, que é o Banco Central americano. E o Banco Central americano puxou a taxa de juros para cima em 0,75 pontos percentuais. Então agora ela está ali no intervalo entre 1,5 e 1,75. Ainda que você tenha os dois movimentos de subida, a situação é muito diferente de um país e de outro. O Banco Central americano esperou muito para começar a subir o juro. Então está com um cara que está bem atrasado. E a inflação está muito alta lá. Muito alta não só para padrões americanos. Então ela está chegando na inflação de 12 meses, está na casa de 8%. Você não vê números tão ruins há 40 anos. E o Banco Central resistiu até começar um ciclo de aumento na taxa de juros para combater a inflação. Só um dado adicional, a taxa de juros real, que é o custo de fato de você pegar dinheiro, que é a taxa de juros ajustada pela inflação, ela está no território negativo, mas muito negativo. O que importa, na verdade, para computar a taxa de juros real, que é pegar a taxa de juros de mercado e descontar a inflação, é a expectativa de inflação. Por que a expectativa? Porque se você faz um contrato hoje de financiamento, o que importa é a inflação para frente. Não é a importância de inflação que já foi, que está computando hoje. E a expectativa de inflação está alta também na casa de 6%. O juro perto de zero, que a gente está observando, a taxa de juros real estava bem negativa. E a inflação é correndo solta. O que o Banco Central precisa fazer agora é puxar essa taxa de juros, aumentar a taxa de juros de maneira mais rápida que a expectativa de inflação. Para que a taxa de juros real suba. Subindo a taxa de juros real, você aumenta o custo de captar dinheiro. E aí você dá uma esfriada na economia. Você diminui o investimento por parte das empresas, compra de bens duráveis, compra de moradias por conta dos consumidores. E isso aí dá uma esfriada na economia e diminui o ritmo de aumento dos preços. Então o Banco Central tem que ser mais agressivo agora. E vindo os dados ruins que vieram para a inflação, tinha uma expectativa que o Banco Central ia subir a taxa de juros de maneira mais lenta lá nos Estados Unidos. Ia subir 0,5, depois 0,5. Ele teve que fazer um ajuste mais forte. Então, aumentou em 0,75 pontos percentuais na taxa de juros. E tem uma expectativa agora que essa subida vai ser mais íngreme. E aí a gente viu o que aconteceu nas bolsas de valores americanos. Despencando ele ao longo da semana. Parte disso é que estava se esperando um aumento e veio um aumento maior. Para a Bolsa, obviamente, é muito ruim esse aumento na taxa de juros, porque agora, para os investidores, está valendo a pena você emprestar dinheiro mais, valendo a pena mais emprestar dinheiro para o governo, que é mais seguro, que é ações. E, além disso, a perspectiva que a economia vai ficar ruim, vai ficar pior, vai dar uma esfriada na economia, esfriada na demanda de bens e serviços para o futuro, diminui a lucratividade esperada das empresas. Então, quem compra uma ação está olhando para essa lucratividade futura, esperada. Com uma queda da lucratividade futura, diminui o apetite dos investidores por ações. Então, isso tende a derrubar a Bolsa. Então, o que a gente viu aí ao longo da semana foi um dado ruim de inflação, mas essa perspectiva agora que o Banco Central vai ter que ser mais agressivo, derrubando as Bolsas nos Estados Unidos. E agora, voltando para o caso brasileiro, por que isso é desafiador no caso brasileiro? Porque toda vez que você tem um aumento no juro americano, no juro dos países desenvolvidos, você é ruim para todos os ativos que são mais arriscados. Ainda que eles paguem um retorno mais alto. Então, eu já falei de ações, vale também para dinheiro investido em países em desenvolvimento, que tendem a ser mais arriscados. Então, isso pode gerar uma saída de dinheiro dos países em desenvolvimento. E aí, os bancos centrais, eles vão ter mais dificuldade em segurar o juro deles. O juro brasileiro está bem mais alto que o americano. Então, tem uma folga aí grande. Mas, de qualquer jeito, torna a situação mais desafiadora. Então, agora toda, voltando agora para o Brasil, toda a tendência é que esse ciclo de aumento na taxa de juros está chegando ao fim. A gente vai ter mais um aumento agora na próxima reunião. Ainda não está claro se vai ser de 0,25 ou 0,05. Mas, ainda tem todo o cenário internacional que vai ter que ser observado daí para frente. Então, tudo é condicional nisso. E a gente vai e vai. Acho que a gente tem que olhar agora a ata do Banco Central e ver se tem mais informação lá sobre o que vai acontecer na Selic para os próximos meses. Porque o Banco Central está fazendo tudo isso de maneira meio que antecipada. para que todo o seu movimento seja, de fato, esperado. Mas, vamos ver o que acontece. Se sair mais informação na ata, a gente volta a conversar mais aqui. Na semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dá uma olhada no nosso canal também. Tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço.